Atenção Brasil varonil, eu vou inverter as coisas agora! Imaginem que doutor Drauzio Varela, no próximo domingo, no show da morte da TV Globo, vá visitar os assassinos de Marielle. Se ele der um beijo, um abraço nos assassinos de Marielle. O que é que vocês irão dizer? Tudo com a língua enfiada no sovaco, né? Lacração desgraçada! Vocês queriam acabar com a família brasileira? Que tara é essa em nossas crianças? Bando de vagabundo, cheio da maconha, quando endóida, quer pegar todo mundo? Lacração desgraçada! Raça do satanás, vocês vão pagar muito caro! A justiça de Deus não falha! É você mesmo que comenta nas páginas do BBB da vida! A família tradicional pira! Quem pira é você, quando estiver sozinha, velha, abandonada! Aí você vai ver o que é bom pra doce! É só o que eu te desejo! A justiça divina! Obrigada! 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 Obrigada!